E o doutor Australopithecus foi examinar a composição da sopa Se ela estava viva ou se já estava morta O doutor Australopithecus notou que os vermes que saiam das fezes das crianças tinham mais lombrigas do que as dos zumbis e dos paranóicos Ele recomendou tomar a sopa com um aldó Drácula das cadeias saiu voando até a farmácia pra comprar aldó E acabou mordendo a farmacêutica que desmaiou Então ele voltou voando até o cemitério da cidade O Drácula das cadeias chegou no cemitério da cidade O Drácula das cadeias saiu voando até o cemitério da cidade Com o aldó Então Mortícia disse Voice back home É hora do veneno É hora do veneno Pomos e demos correram para dentro de suas tumbas Engoliram o veneno deles ficando dopados e alucinados Pobos dizia que era um cão chupando sangue como chupa cabras no interior do país Pobos dizia que era um cão chupando sangue como chupa cabras no interior do país Sem preocupação Sem preocupação Lenço Lenço Ou documento Tem nos dizia que era um demônio a assustar religiosos e religiosas todas as noites, dias, três e quatro E sexta-feira Mortícia ficou sabendo Do que povos e demos estavam fazendo E então preparou um encanto Pra controlar A mente e o coração deles O encanto de mortícia levava sementes De rosas pretas e azuis E pedaços de cerâmica antiga Onde os fantasmas Rondavam permanentemente Ela disse Controle De repente surgiram uma legião De fantasmas mal assombrados Para aterrorizar o cerâmico da cidade Os fantasmas eram de antigos piratas E de antigos colonizadores Destas terras Que lutaram em muitas lutas Guerras e conflitos Até a morte Que lutaram em muitas lutas Tome o cilindro Masão é uma legião Que lutaram em muitas lutas Obrigado.